Negoz 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 Matem negas na tango Tornem-me o Ented Cap estão atrás de mim Tornem-me o Ented E people quis me seguir Mas eu disse Follow-me 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 no Instagram Ganhei fama a poucos minutos Agora people cita meu nome People is norming Agora cita meu nome People is norming People is norming Agora cita meu nome Me chamam-me gangsta Ninguém me afeta E I'm hot boy Ando mais quente que o fogo 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 Negoz Negoz Matem negas na tango Tornem-me o Ented Cap estão atrás de mim Tornem-me o Ented Aaaaah Fla niga é nóis Ninguém compreta nós E I'm hot boy Bula Mano tô na head des pooches Niggas querem saber de mim Niggas querem saber de mim Eu digo uma niggas like ae Aqui está no mic Perto dos rappers Ninguém me atura Eu que desprezo esses niggas Não vejo nenhum rapper a minha altura Só meio swag por fora Ando grande por dentro Esses niggas estão todos menstruados Não penso como eu penso niggas Tornem-me o Ented Cap estão atrás de mim E people quis me seguir Mas eu disse assim Follow me Follow me Follow me Follow me Follow me no Instagram Follow me no Twitter man Ganhei fama há poucos minutos Agora people cita meu nome We are old school Melo sota mac não pitibull Niggas já conheço put Qual a senna man Niggas follow me Follow me no Instagram Some f**k reagir Nada disso te blap Some cops Atrás de ciment que baixe Derrota com ice Call me Superman 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 Succa man Se que tu me veste Que ainda estou em pé Snickers nice All black Always boy Of course I'm out to freak Niggas sabem disso You know what is this Aqui será me Aqui será this Aqui será me Men eu sou um G Let's see me Fly niggas sou o king Tua b**** nunca disse Que eu sou o king Men eu sou o king Mas tem niggas na tango Tornei-me o Entity Capes tão atrás de mim Tornei-me o Entity E people quis me seguir Mas eu disse assim Follow me 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 Ando mais quente que o fogo, ando mais quente que o fogo Nego E o fogo